Sim, é isso mesmo que você leu e viu! O sal amargo pode ser utilizado para colorir as suas plantas, especialmente as suas suculentas! Roda a vinheta! Com certeza você já ouviu falar do sal amargo, também conhecido como sal de Epsom e o sulfato de magnésio. Já expliquei e muito nesse vídeo que vou deixar aqui e linkado lá embaixo na descrição desse vídeo sobre como colorir as suculentas. Mas nunca é demais lembrar, não é mesmo? Quais são as quatro coisas naturais que você pode fazer para colorir as suas suculentas? Forneça muito sol, forneça pouca água, forneça poucos nutrientes, sim, é isso mesmo! Adubação só a cada três ou quatro meses para suculentas. E o estresse térmico. As suculentas em lugares muito frios ficam muito mais coloridas. Nesse vídeo também eu contei para vocês pela primeira mão na internet o segredo guardado às sete chaves pelos cultivadores de plantas, especialmente as suculentas. A utilização do sulfato de magnésio ou do magnésio quelato para colorir as nossas queridas plantas, principalmente as suculentas. E nesse vídeo eu ensinei como fazer essa mistura. Mas olha que interessante, algumas pessoas foram me perguntar no Instagram se podia usar também o sal amargo, porque elas sabiam que era sulfato de magnésio. Ou seja, eu aprendi com vocês também a utilização de uma substância super fácil de encontrar em farmácias. Sim, isso você encontra em qualquer farmácia próximo da sua casa. É o sal amargo, ou sal de epsom, ou sulfato de magnésio. E nesse vídeo vou mostrar também para vocês como fazer a diluição do sal amargo para que você possa utilizá-lo para colorir as suas suculentas. Vamos lá? Então lembrando pessoal, é sal amargo ou sulfato de magnésio ou sal de epsom. Você pode encontrar isso nas farmácias. Vamos abrir aqui, olha, eu encontrei um de 30 gramas, né? Ele vem aqui escrito como 100%, a concentração, mas na realidade é porque quer dizer que ele é puro, tá? Só que na realidade, ele inclusive forma uns torrões. Ele é higroscópico, ou seja, absorve a umidade do ar, tá? Então tem que manter ele bem fechadinho depois de usar um pouco. Vamos lá então cortá-lo. Eu vou cortar só uma pontinha para a gente poder dissolver. Vou apertar aqui para fazer bem em pozinho, né? Já tenho aqui, olha, um litro de água, tá bom? Então vamos aqui com a medida. Eu vou colocar meia colherzinha dessa só. Meia colherzinha. Joguei. E é muito legal porque ele dissolve muito fácil. A dissolução dele é muito rápida, tá ok? E... Dissolvido. O que a gente faz agora? Ainda sobrou um pouquinho, olha. Vamos misturar até dissolver tudo, tá? Foi agora? Foi. Agora não sobrou nem o resíduo lá no fundo. Então agora a gente coloca num borrifador. Sim, pessoas! Saibam disso. Esse sulfato de magnésio tem a absorção foliar. Então você pode também jogar no substrato. Não é que é um problema. Mas a maior absorção do sulfato de magnésio é pelas folhas, tá? Isso é um adubo foliar. E aí agora nós vamos aqui então aplicar no nosso maravilhoso eônio. Sunburst Cristata. Que vocês já viram lá naquele vídeo sobre as suculentas gigantes. Basicamente agora... Joguei na Sol um pouquinho sem querer. Ô Sol! Desculpa, amor! Desculpa, gata! Vamos lá, gente. Olha só, literalmente, borrife toda a planta, todas as folhas da sua planta com essa solução. De quanto em quanto tempo a gente deve fazer essa aplicação? No mínimo a cada mês. Obviamente, no período do inverno, a gente deve reduzir. A gente não deve aplicar, porque isso é um adubo, né? É um adubo foliar. Então a gente reduz. Claro, aqui estou no eônium. Eônium são plantas que a gente deve borrifar, especialmente no outono e no inverno. Então não tem problema nenhum. Como a gente está saindo já agora do inverno, nós também podemos borrifar as maravilhosas Echeveria. Ah, mas não vai apodrecer a folha, Samuel? Não, gente. Já expliquei isso lá no vídeo de como eu hago as minhas suculentas. Aqui a gente borrifa. Nós não vamos deixar a água acumulada em grande quantidade ali na roseta central. Então basicamente é borrifar a planta toda. E um detalhe importantíssimo. Olha só, a gente não deve deixar essa planta que recebeu o sulfato de magnésio tomar sol imediatamente. Por isso, o melhor horário para aplicar esse adubo, esse fertilizante foliar, que colore as suculentas, é no final da tarde ou no início da noite. No outro dia vai estar tudo sequinho e a planta não vai se queimar. Vou mostrar também aqui numa outra, pessoal, que eu estou doido para ela desenvolver de novo agora no comecinho da primavera. A Echeveria Perlevon Nurnberg. Ela fica bem rosadinha. Vamos ajudá-la aqui, obviamente, aplicando então o sulfato de magnésio nas suas folhas. Lembrando, pessoal, da diferença dessas duas substâncias. Esse é o quelato de magnésio. Ele vem numa dose extremamente pura e deve ser diluído, como ensinei naquele outro vídeo de suculentas coloridas. Ou seja, meia colher de chá em 5 litros de água. Já o sal amargo é uma substância não tão pura. Então você pode colocar um pouquinho a mais dele. Ou seja, meia colher de café, sim, a dose é bem pequenininha, para cada litro de água. A aplicação dos dois pode ser dessa solução a cada 15 dias ou, no mínimo, a cada 30 dias. Não é fantástico poder colorir as nossas suculentas com essas técnicas que eu ensinei para vocês? Não se esqueçam de ver o vídeo anterior sobre coloração de suculentas. Lá eu explico nos mínimos detalhes e mostro lá na descrição do vídeo todos os artigos científicos que pesquisei para provar para vocês como é possível colorir as suculentas a partir da utilização do magnésio. Sim, pessoal, é possível. São métodos naturais ou essa ajuda química com o sulfato de magnésio. Você pode ter suculentas cada vez mais coloridas. Lembre-se de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, de clicar naquele sininho para receber notificações. Sempre que tiver vídeo novo no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e nos siga no Instagram. Foi lá, inclusive, que eu lancei essa ideia do sal amargo pela primeira vez e agora vim fazer o vídeo para vocês aqui no YouTube. Lembrem-se daquilo que eu sempre digo, presentei com plantas. Elas são o melhor presente. Vamos fazer todo mundo feliz. Um grande abraço para você!